Não adianta desabafar o Facebook No lugar de rasgar a alma É dentro do quarto, fecha a porta E mostra só pra Deus Glória Deus disse alguns não pra mim Mas todos os não de Deus foram melhor do que sim Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, 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 não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Sabe o que você faz? Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É só você e Deus é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém E me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar E me disseram pare por aqui não vale Mas com Deus foi bem diferente Glória Ele me disse vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse Grossinha Te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu amei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele Para mim São muito maiores Diz Deus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós pro Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Entregarei A partir de hoje É Deus E eu E mais Ninguém Economiza as suas lágrimas Volta a sua voz De ficar se lamentando pra gente Que tem prazer em tiver um sofrimento Aleluia Conta pro teu pai Porque o teu pai resolve Conta pro teu pai Porque o pai dá um jeito O pai abre a porta O pai faz milagre Eu sou igual criança que mata Não pisa em mim Que eu conto tudo pro pai Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo Vou chorar Eu vou chorar Vou chorar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Entregarei Eu sinto a glória de Deus aqui Aleluia E mais ninguém A morte nessa vigília É só você e Deus E mais ninguém